Eu te vi, gostei, quando eu te vi, gostei também E a cantada que eu te dei, estava tremendo E a alma você foi até mais ou menos Quando eu te vi, gostei, se abraçar Até a noite falar, se vê lá Quando eu te ligar, se perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tão tão assim, ó Tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, 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 ó Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, 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 ó Muito, te amo mais Te amo muito, muito, muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo Te amo Eu gostei Quando eu te vi, gostei também E a cantada que eu te dei, não sei Estava tremendo Calmo você foi até mais ou menos Quando eu fui te beijar Quando eu fui te abracei Aquela noite Falamos de estrelas Prometi ligar Você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Se a mão tá tão assim, ó Se a mão tá tão assim, ó Se a mão tá tão assim, assim, assim Assim, assim, ó Se a mão tá tão assim, ó Se a mão tá tão assim, ó Se a mão tá tão assim, 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 ó Se a mão tá tão assim, ó Se a mão tá tão assim, ó Se a mão tá tão assim, 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 ó Fabiola Lopes e Fabiola